Não fique desatualizado de nenhuma novidade do nosso Tricolor do PC e inscreva-se neste canal. Durante o clássico deste sábado, dia 17, entre Fortaleza e Ceará, a torcida Tricolor reagiu veementemente contra uma atitude considerada inaceitável. O lateral-esquerdo Paulo Vítor, emprestado pelo Internacional ao Ceará, foi alvo de críticas por parte dos torcedores do Fortaleza, que registraram um boletim de ocorrência contra o jogador do Colorado. O gesto obsceno realizado por Paulo Vítor, mesmo sem sua participação efetiva na partida, gerou indignação entre os torcedores presentes, demonstrando a repulsa a qualquer comportamento desrespeitoso no ambiente esportivo. O incidente ocorreu durante a partida entre as duas equipes, quando Paulo Vítor, mesmo sem participar do jogo, teria realizado um gesto obsceno em direção à arquibancada onde estava a torcida do Fortaleza, após o empate do adversário nos acréscimos da partida. O jogador, que está emprestado ao time nordestino até meados deste ano, terá seu comportamento investigado pela polícia, que solicitará imagens das câmeras de vídeo do Castelão. Essa atitude lamentável não condiz com os valores do futebol e merece repúdio. O Fortaleza Esporte Clube, com sua história de tradição e respeito, preza pela integridade e fair play em todas as suas ações. Diante desse episódio, reafirmamos nosso compromisso com o respeito mútuo entre clubes e torcidas, e esperamos que medidas cabíveis sejam tomadas para coibir qualquer comportamento desrespeitoso no ambiente esportivo. O caldeirão estará sempre fervendo com o apoio apaixonado de nossa torcida, que é a verdadeira força que impulsiona o Fortaleza rumo à vitória. Não se esqueça de dar seu like no vídeo. É essencial para não perder as últimas notícias da locomotiva tricolor que compartilhamos aqui.